Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar algumas paradas importantes a respeito do clube Fortnite. No vídeo de ontem, eu comentei com vocês que a Epic Games vai estar dando de graça pra todo mundo que já participou ou está participando do clube um gesto exclusivo chamado Saudação Secreta. E um detalhe importante é que você já pode conseguir esse gesto logando hoje na sua conta e se você ainda não participou do clube, você pode assinar a mensalidade até o dia 15 de fevereiro que você vai conseguir na sua conta também esse gesto completamente de graça. Só que mesmo assim, ontem muitas pessoas comentaram que mesmo já participando do clube uma vez ou está participando do momento, ainda não recebeu esse gesto na conta. Mas olhem só o que a Epic Games colocou ali embaixo onde está escrito Observação. O gesto pode levar até 48 horas para aparecer no seu vestiário. Também é possível que ele seja concedido novamente para membros do clube Fortnite no futuro. Ou seja, basicamente, se você já participou do clube no mês passado ou você está participando agora nesse mês e você não recebeu esse gesto na conta, fique ligado que ele aparentemente vai aparecer no seu vestiário aí nas próximas 48 horas. Então não fique preocupado com isso, ok? E outra parada importante que eles colocaram nessa matéria é que lá embaixo eles escreveram O que vem por aí, como parte do nosso compromisso em fornecer a melhor experiência possível aos membros do clube Fortnite, nossa equipe está se esforçando para eliminar problemas atuais, evitar que apareçam outros e criar mais conteúdos e benefícios irados. Ainda não estamos prontos para anunciar o pacote do clube de fevereiro, mas podemos dizer que é um novo rosto do mundo do Fortnite e que os jogadores já podem ir se empolgando. Aí do lado eles colocam o emoji de uma raposa e também do bonequinho fazendo tipo aquele sinal de ficar quieto aí com o dedo. Então tipo assim, basicamente a skin que vai fazer parte do próximo mês aí da mensalidade tem relação com raposa. Vale lembrar vocês que já tem uma skin de raposa no jogo, aqui no caso essa skin que eu estou mostrando aí na tela, então quem sabe a versão feminina dessa skin vai fazer parte do clube aí no próximo mês ou claro, pode ser uma skin totalmente diferente também. Mas fique esperto porque a skin do próximo pacote da mensalidade tem alguma relação com raposa. Eu não encontrei nenhuma teoria na comunidade que indica qual skin de raposa pode ser lançada na mensalidade do próximo mês, mas eu achei outra teoria que na minha opinião faz muito sentido que na verdade indica que a skin da mensalidade de fevereiro vai ser a skin feminina do Midas, exatamente. Olhem só essa teoria que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Gamespawn. Ele colocou nessa imagem quatro prints indicando a teoria dele. No canto esquerdo em cima então o tweet feito pela Epic Games colocando um emoji de raposa que tem a ver com a skin da mensalidade aí de fevereiro. Embaixo ele colocou uma imagem que está escrito Kitsune, que para quem não sabe é a palavra em japonês que significa raposa. Aí você me pergunta, tá, o que diabos isso tem a ver com raposa? Por que Kitsune? Porque é o seguinte, dá para ver que no canto direito em cima ele colocou então um print do Twitter da pessoa que fez a concept da versão feminina do Midas que no Twitter dela se chama Kitsune, exatamente o mesmo significado de raposa em japonês. E tipo assim, todo mundo sabe que no lançamento dessa temporada apareceu então essa tela de carregamento que é a versão feminina do Midas ou seja, essa concept de fato vai ser lançada em algum momento no jogo muito provavelmente ainda nessa temporada. E não é só isso, tá? Se eu entrei lá no Twitter dessa pessoa que fez a concept da versão feminina do Midas e ela mesmo retweetou o tweet feito pela Epic Games a respeito da skin do próximo mês e ela escreveu que está hypada. Ou seja, basicamente isso realmente faz muito sentido, na minha opinião pelo menos. Que quem sabe não tem a ver com raposa diretamente, não vai ser uma skin de raposa mas sim faz referência à criadora da concept da versão feminina do Midas que se chama Kitsune no Twitter, na minha opinião tudo se encaixa, tá ligado? Mas enfim, pode não significar nada também, mesmo assim deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que a versão feminina do Midas, a skin que aparece nessa tela de carregamento vai ser uma skin exclusiva da mensalidade aí no mês de fevereiro mas por enquanto, como eu falei, apenas uma teoria nada 100% confirmado mesmo assim, achei uma teoria interessante para ser comentado aqui no vídeo. E rapaziada, outro assunto que eu também quero comentar é a respeito de bugs envolvendo os desafios. Ontem de manhã, como é quinta-feira, como sempre, foi liberado então novos desafios semanais só que ontem, quando foi liberado os desafios da semana 7 ocorreu um bug com muitos jogadores em que eles simplesmente não estavam conseguindo resolver os desafios só que ontem à noite mesmo, esses problemas já foram solucionados olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter nós resolvemos os problemas que fazia com que o progresso de tarefas não fossem registrados ou parecesse ter reiniciado você pode ter visto recompensas concedidas na partida mas não ter recebido elas completar a tarefa novamente deve conceder as recompensas corretamente então, tipo assim, o bug agora foi solucionado mas infelizmente, se você resolver os desafios da semana 7 assim que eles foram liberados ontem de manhã que estava rolando esse bug você vai ter que fazer os desafios novamente para eles de fato serem completados na sua conta mas pelo menos não é uma notícia boa que esse bug foi corrigido afinal, um bug realmente muito chato que aconteceu ontem com milhares de jogadores e outra coisa que a Epic Games colocou no Twitter não é sobre bug e sim sobre a nova espingarda que agora foi adicionada em partidas competitivas eles colocaram aqui o seguinte nós completamos a análise da espingarda de ação por alavanca antes do previsto e vamos adicioná-la nas listas de partidas competitivas em entregas de saque normais entre no jogo e conta pra gente o que você achou então, tipo assim, essa espingarda foi lançada no jogo nessa semana e agora você já pode encontrar ela em partidas competitivas também, no modo arena e tudo mais então tá aí uma parada bem importante e essa espingarda, eu falei um pouco sobre ela no vídeo de ontem que já tem muitas pessoas comentando que ela é a melhor espingarda no momento do jogo que ela lembra bastante a pump a animação dela é muito legal também em contrapartida tem pessoas achando que ela tem que ser nerfada ou tem que ser modificada, né? porque algumas pessoas estão achando ela muito apelona de qualquer forma, agora ela foi adicionada em partidas competitivas uma parada realmente bem importante que eu precisava comentar aqui no canal e vale lembrar vocês que hoje, então, acontece o segundo campeonato do The Graph G, na verdade, já começou que é o campeonato do modo solo que se você ficar até a colocação de número 200 aqui no servidor do Brasil você consegue na sua conta completamente de graça a picareta e o gesto, né? que fazem parte do conjunto só que, tipo assim, uma coisa que tem muitas pessoas reclamando é que até hoje a Epic Games não consertou o bug que mostra horários errados em eventos dentro do menu do jogo porque dentro do menu, né? mostra que o evento começa às 7 horas da noite mas, na verdade, começou às 6 horas, tá ligado? enfim, muitas pessoas acabam perdendo torneios por conta desse bug realmente muito chato mas, enfim, né? fique ligado que hoje, então, né? é o modo solo e as recompensas é uma picareta e o gesto, né? completamente de graça lembrando que se você gostou dos itens e você não conseguiu, né? ficar numa colocação muito boa nos campeonatos eles vão ser lançados na loja ainda nesse sábado ou seja, amanhã à noite no dia 16 às 9 horas da noite no horário de Brasília, beleza? mas, então, é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você acha da teoria, né? que eu comentei com vocês que a raposa, né? o emoji que a Epic Games colocou que tem relação com a skin exclusiva da próxima mensalidade pode ser, na verdade, uma indicação, né? para a criadora da skin a feminina do Midas ou, quem sabe, né? pode ser também apenas uma skin de raposa como eu disse para vocês são apenas teorias por enquanto nada confirmado mesmo assim, comenta a sua opinião do assunto e se você gostou do vídeo, manos deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite Battle Royale então, é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí